Olá pessoal, então depois de consolidada a geografia médica, quando que emerge a geografia da saúde que nós conhecemos hoje? Bom, então uma pequena contextualização, o termo geografia médica é mais antigo, está relacionado à geografia das doenças, mas isso não significa que uma geografia dos cuidados, uma geografia da saúde, uma geografia dos tratamentos, da assistência, não existisse. Ela existe desde o início da geografia da saúde lá, dos tempos da polícia médica. Mas geografia da saúde, quanto ela foi reconhecida, lembra-se que eu falei que a geografia médica foi reconhecida nos anos 40, 1949, pela União Geográfica Internacional, e a geografia da saúde, ela teve esse reconhecimento também? Então, a geografia da, como eu disse, a geografia médica, ela foi reconhecida em 1949, num congresso da União Geográfica Internacional de Lisboa, e apoiada na recém definição da OMS, sobre saúde, estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só ausência de doenças e agravos. Em 1976, durante um novo congresso da União Geográfica Internacional, realizado em Moscou, foi reconhecida a mudança de denominação da geografia médica para a geografia da saúde, incluindo duas linhas de aplicação bem definidas. Por um lado, a geografia das doenças, o campo tradicional da geografia médica, e, por outro lado, a geografia dos serviços de saúde, o campo tradicional da geografia dos serviços. De um lado, a preocupação é o estudo do processo saúde-doença, e do outro, o binômio doença-atenção. Os métodos de análise, de associação espacial, de análise espacial, se convertem, então, em elementos chaves para a compreensão dessa interação que existe entre a produção de riscos, a deterioração da saúde, as condições de vida, o acesso aos serviços de saúde e a equidade dos sistemas de saúde. A análise da localização geográfica espacial, a distribuição espacial, a evolução espacial dos problemas de saúde é, finalmente, integrada à geografia médica, e ambas as preocupações compõem a geografia da saúde, reconhecida pela União Geográfica Internacional a partir de 1976. Então, eu queria comentar aqui alguns trabalhos, o trabalho do Henri Picharrel ao propor o conceito de sistema patogênico nas décadas de 70 e 80, o Henri Picharrel, em 1983, ele abriu o conceito fundador da geografia médica para novos perfis epidemiológicos, progressivamente denominados por doenças ligadas ao prolongamento da vida e às mudanças de estilo de vida. Aqui a gente vê a capa do livro do Picharrel, Complexes e Sistema Patogênico Approche Geográfico. Foi publicado aí o De Epidemiologie à la Geografie Humaine, Travaux et Documents de Geografie Tropical. Então, esse trabalho de geografia da epidemiologia à geografia humana tem um trabalho do Picharrel, denominado Complexes e Sistemas Patogênicos, uma aproximação, uma abordagem geográfica. Então, o Picharrel, em uma abordagem sistêmica, esse conceito revisitado se revela assim mais apto a analisar a heterogeneidades espaciais da saúde dominadas pelas doenças cardiovasculares, cânceres ou doenças neurodegenerativas, mas também por acidentes de trânsito ou exposição a substâncias tóxicas que gradualmente se tornam causas de morbidade e de mortalidade, até de mortalidade. Então, esse é o Picharrel. Aqui, um outro autor, o Salen, ele escreveu também um livro em francês, La Santé dans la Ville, A Saúde na Cidade. A gente vê aí Geografia d'un espace dans. Então, esse trabalho de 1998, teve como objetivo identificar a realidade da distribuição das necessidades, tanto em termos de populações como de espaços. E ele coloca o território no centro do jogo científico, tornando a geografia uma disciplina importante no desenvolvimento sanitário do espaço. Ao fazer desta questão o centro de suas preocupações sobre as cidades dos países do sul, o Gerrard Salem, em 1998, desenvolveu uma reflexão sobre o propósito dos geógrafos da saúde em torno da compreensão da produção e do funcionamento dos territórios de saúde. Assim, a identificação de espaços, fronteiras, descontinuidades da saúde, encontra para os geógrafos a sua razão de ser e o seu desenlace, voltando-se a centrar-se nesta questão central dos territórios, muito além das abordagens puramente geoepidemiológicas. Vou falar um pouco sobre as origens etimológicas do termo saúde, que compõe o termo geografia da saúde. A saúde e salud, esse em castelhano, derivam de uma mesma raiz etimológica, salus. No latim, esse termo designava o atributo principal dos inteiros, intactos, íntegros. Dele, deriva outro radical de interesse, salvos, que conotava a superação de ameaças à integridade física dos sujeitos. Salus provém do termo grego holus, no sentido de totalidade, raiz dos termos holismo, holístico, tão em moda atualmente que foi incorporado ao latim clássico através da transição solus. Santé, em francês, sanidad, em castelhano, juntamente com o adjetivo san ou são, provém do latim sanus, que portava as conotações de puro, imaculado e correto e verdadeiro. Em alemão, saúde é gesundeit, que vem do prefixo ge e do radical sund, que significa sólido, firme, cumprindo reit apenas o papel de sufixo indicativo de capacidade ou faculdade. Rejussundeit seria capacidade ou faculdade sólida, firme. Vejamos a interessante história etimológica do termo health em inglês. Em sua forma arcaica, realeth, equivale a realed no sentido de tratado ou curado, participe o passado do verbo tuhel, derivado do inglês medieval hau. Não é tuhel de inferno, né? No tronco escandinavo, por exemplo, no idioma sueco, saúde é hausa. Todos os vocábulos dessa família semântica provém de hol, germânico antigo designativo de inteireza, que por seu turno também refere-se ao radical grego holos. Digno de nota ainda é que de ol também origina-se olig, raiz do vocábulo contemporâneo olí, que significa sagrado no inglês moderno. Em português, o termo são também aparece como sinônimo de sagrado ou santo. Aqui um pouco das origens etimológicas do termo saúde. Alguns aspectos gerais da saúde. Na segunda metade do século XX, como nós vimos, a recém-criada OMS, Organização Mundial da Saúde, propõe a definição de saúde de caráter mais positivo e abrangente que as veiculadas pelas instituições médicas de então. Seria o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Essa definição propõe superar, em termos de concepção, a visão mecânica do homem conjunto de partes, dominante nas especialidades médicas, buscando associar as dimensões em que se insere a vida humana, social, biológica e psicológica. A dimensão ambiental pode integrar a definição sanitária, completando assim o sistema de dimensões que encerram o viver humano em complexa teia de relações. As concepções implícitas nessa definição não apenas exprimem, mas ampliam o campo da saúde pública, indo assim ao encontro do campo inter- ou transdisciplinar da saúde coletiva em constituição há três décadas. Isso foi uma citação do Luz de 2009, ou seja, há quatro décadas, quatro décadas e meia. Quais são as abordagens básicas dos problemas de saúde individual e coletiva? Bom, uma concepção biomédica dos problemas de saúde, o paciente, a doença e o seu tratamento pelo corpo médico. E uma abordagem das ciências sociais que busca a identificação das determinações coletivas da saúde de uma população. Essas abordagens, elas são pertinentes, mas muitas vezes permanecem reduzidas, considerando o campo de conhecimento particularmente largo à saúde humana. A saúde humana engloba inúmeros aspectos, das patologias propriamente ditas, as políticas públicas dos sistemas de saúde, da escala local a mundial, que envolvem saberes científicos e empíricos, profissões, práticas, estruturas, etc. Bom, finalizando a aula, temos três slides ainda. Geografia da saúde, conceito geral e características básicas. A geografia da saúde é o estudo descritivo e explicativo das disparidades, das diferenças, da distribuição espacial de doenças e dos sistemas e serviços de saúde. A geografia da saúde identifica e hierarquiza para cada tipo de unidade territorial os fatores de risco para a saúde, ambientais, sociais, culturais, seja qual for. Portanto, a geografia da saúde carrega um interesse particular à geografia das doenças e do sistema de cuidados, a oferta, as atividades, os serviços, os recursos que são confrontados com os dados geográficos gerais de saúde, por exemplo, taxa de mortalidade, expectativa de vida, etc. Os determinantes e os indicadores de saúde contribuem, assim, à geografia geral dos lugares. Quais são os determinantes de saúde? A biologia humana, que compreende a herança genética e os processos biológicos inerentes à vida, incluindo os fatores de envelhecimento. O meio ambiente, que inclui o solo, a água, o ar, a moradia, o local de trabalho, etc. O estilo de vida, do qual resultam decisões que afetam a saúde, fumar, beber, praticar exercícios. E o determinante da organização da assistência à saúde, a assistência médica, os serviços ambulatoriais, hospitalares, os medicamentos, são as primeiras coisas que muitas pessoas pensam quando se fala em saúde. Então, são os determinantes da saúde. Essa aula teve como base o trabalho de Almeida Filho, qual o sentido do termo saúde, no Caderno de Saúde Pública, o trabalho de Barcelos Buzay e Hans Schumacher, Geografia e Saúde, o que está em jogo, História, Temas e Desafios, da revista Confins, o Luz, Terezinha Luz, perdão, o Verbete, do Dicionário de Educação Profissional de Saúde, e auxiliar a história do conceito de saúde. Muito obrigado e até a próxima.